DLZ TV no Colégio de São Paulo, onde hoje o vereador Vitor Palhares promove uma palestra sobre política para os alunos. E eu estou aqui com o aluno Pedro. Pedro, foi esclarecedor para você a presença do Vitor para falar um pouquinho sobre política aqui no colégio? Foi sim, porque a questão de a gente entender o que precisa ser feito, de cada função do que precisa. Porque muitos não sabem o que a gente precisa fazer, às vezes fica perdido na função. E é muito bom, porque ele trouxe um conhecimento para todos nós. O Colégio de São Paulo convidou o vereador Vitor Palhares para uma palestra sobre política. O colégio se prepara para a eleição do Grêmio Estudantil. Vitinho discorreu sobre direitos e deveres do Grêmio Estudantil, do qual ele já fez parte por três vezes na época do colegial. Ele apresentou os alunos com uma cópia da Constituição Federal. O colégio formou as chapas que concorrerão à eleição do Grêmio. Vitor, hoje mostrar um pouco mais de como funciona de fato a vida de um vereador para os alunos do Colégio de São Paulo. Isso mesmo, o objetivo dessa palestra foi levar conhecimento para os alunos aqui do Colégio de São Paulo e também falar com os direitos e deveres como cidadão. Eles estão agora vivendo uma fase do Grêmio, das eleições do Grêmio que ocorrem até o final do mês. E como uma forma para eles aprenderem um pouco mais, essa palestra tem esse objetivo. E no final eu apresentei os alunos com essa Constituição Federal, vários volumes cedidos pela Câmara Federal. E eu vou falar aqui com a diretora do colégio, a Caroline Maia. Carol, é de ser uma importância para os alunos entenderem como é que funciona esse processo de formação política, mesmo que seja iniciando aí num Grêmio Estudantil. Sim, sim, por isso que nós convidamos o Vitim, que hoje como vereador, mas anteriormente sempre participou do Grêmio Estudantil, quando estudava no 9 de julho. Então por isso que nós chamamos ele para estar explicando um pouquinho mais como que funciona o Grêmio dentro da escola, quais são as obrigações. E também achei bacana que ele trouxe a Constituição, que é onde os alunos vão poder se inteirar um pouquinho mais sobre os direitos e deveres. DLZ TV, fique informado com a gente. DLZ TV, fique informado com a gente.